vou tá falando a transação sys pro como definir a área de crédito ter a finalidade de monitorar o limite de crédito do cliente então você vai ver que essa precutinização guia de implementação depois você vai ver estrutura do empreendimento definição e vai ver aqui eu definir a área de controle de crédito clico no reloginho da um f8 esses dados já estão é implementados aqui no s&p se você selecionar aqui eu dar dois cliques vai tá abrindo aqui a área de crédito a área de controle de crédito 01, 100 mil dólares para atualização que é o 12 limite de crédito marcado aqui 500 mil posso alterar aqui eu passo aqui para 700 mil, crass de risco escolhi um aqui, vou colocar aqui crass de risco 0,001, vou colocar esse aqui mesmo, 0,01, o grupo aqui, vamos colocar o 0,01 também, posso vir aqui ó, depois em gravar, vou abrir uma nova janela aqui ó, vou colocar a transação aqui, fd, fd32, vou dar um enter, beleza, vou pegar o cliente aqui ó, 499, 499, a área que vai escrito aqui, vou encontrar aqui né, a área de controle de crédito mil, endereço, dados gerais, dados de relação a uma área de controle de crédito, status, ok, vou vir aqui, vou entrar o enter, vou continuar, aí chegamos a esses dados aqui do cliente, você vai ter seção os dados do cliente, área de controle de crédito, dados gerais, endereço, dados centrais, dados em relação a área de controle de crédito, status, histórico de pagamento desse cliente, esse cliente aqui tem um limite de crédito de 60 mil, está vendo aqui ó, dados histórico de pagamento, dados de pagamento, status, esse link na tela seguinte ó, você vai no endereço do cliente, forma de pagamento da empresa, pesquisa, lá, rua, aqui ó, endereço, código postal, da série de informações desse cliente, se você entrar no seguinte, aqui você pode liberar um limite total desse cliente ó, tá vendo aqui ó, limite individual, limite total aqui, na tela seguinte, aqui você pode liberar um limite de crédito desse cliente né, passar aqui pra 800 mil, aqui ó, aqui mostra o limite individual, do máximo pode ser de 70 mil, ele vira até no interior, então você tem que passar por 70 mil novamente, dá um enter, aí ó, um pouquinho, vamos pagar histórico de pagamento desse cliente, aqui mostra as compras ó, 96, esse aqui é o desconto, esse aqui é o desconto que ele fez que a gente teve, ó, mês 3, 96, desconto 96, 90 ele teve um desconto, outro aqui no interior, um desconto de crédito de 70 mil, aqui o limite individual, tá vendo, vamos aumentar isso aqui pra 800 mil, vamos aumentar isso aqui pra 800 mil, vamos aumentar isso aqui pra 800 mil, vamos avançar o limite crédito, esse cliente aqui vamos passar por 800 mil, tá vendo, tá vendo, passou, passou por 800 mil, esse aqui eu vou gravar, os dados centrais foram modificados nos dados da área de controle e eu fui modificado, beleza, então aqui eu mostrei como definir uma área de crédito, que tem a finalidade, o limite de crédito do cliente, também usando a transação, essa transação que eu usei aqui, vou voltar aqui, transação FD, FD, cadê aqui, FD32, isso você dá um enter, entra automaticamente aqui, beleza? Beleza?